Olá meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque com a tia, graças a Deus, está tudo maravilhosamente bem. E nós chegamos a mais um final de uma semana maravilhosa, graças a Deus! Hoje é sexta-feira. Quem aí gosta da sexta-feira? Eu gosto da sexta-feira. Eu gosto muito da sexta-feira. E eu sei que vocês também gostam da sexta-feira. Sabe por que eu sei? Porque depois da sexta vem o sábado e depois do sábado o domingo. E no sábado e no domingo é dia de brincar, de se divertir, de acordar tarde. Não é? E hoje, essa sexta-feira, eu vou deixar ela mais legal. Quer saber como? Quer saber como eu vou deixar essa sexta-feira mais legal? Vou te mostrar agora. Nós vamos ter aula de arte. Olha o nosso livrinho de arte aqui. Que legal! E hoje, na nossa aula de arte, nós vamos falar de cores. De cores, tia? É, de cores. Você conhece todas as cores? Você sabe o nome de todas as cores? Sabe? Não sabe mais ou menos? Então vamos lá! As cores deixam o nosso dia muito, muito alegre e colorido. Pois é! As cores deixam tanto as coisas que nós pintamos, quanto as coisas que o Senhor já criou tão colorido e bonito. Por exemplo, nós, em ciências, estamos estudando as plantas. Não estamos? E as plantas têm muitas e muitas cores. A flor, o fruto, a folha, né? Tudo tem uma cor. A nossa casa, o céu, o sol, não é? A roupa que nós estamos vestidos, nesse caso o meu é preto. A roupa que você está vestido. Então, as cores deixam tudo, tudo mais bonito. Não é mesmo? Você gosta de uma coisa sem graça, sem cor? Acho que não. Vocês gostam de pintar, não gostam? Espera aí que já já tem um desafio bem legal para vocês. Mas hoje, nós vamos falar apenas de três cores. Três cores, tia? É isso mesmo, nós vamos falar apenas de três cores. Essas três cores que nós vamos conhecer, ou melhor, reconhecer, porque vocês já conhecem, elas são chamadas de cores primárias. Cores primárias. Vocês querem acompanhar no livro de vocês? Então, peguem ele, sei que vocês já pegaram, e abram na página 26. Página 26. Tá bom? A gente vai esperar. Então, abriram na página 26? Aí vocês veem uma figura, não é? Uma tela, um desenho bem bonito. E logo abaixo, estão falando das cores primárias. Essas cores primárias, prestem bem atenção. Cores primárias. Depois eu vou fazer essas perguntas para vocês. As cores primárias também são chamadas de cores puras. Por que, tia, que elas são chamadas de cores primárias ou de cores puras? Vou contar para vocês. Todas as cores, todas as outras cores, a maioria delas, é a junção de algumas cores. Por exemplo, eu tenho aqui o amarelo e o vermelho. De um lado eu tenho o amarelo, do outro eu tenho o vermelho. E quando eu junto essas cores, que cor ficou no nosso cenário? Laranja. Então, eu juntei o amarelo e o vermelho e ficou o quê? Laranja. Eu juntei duas cores e transformei em outra cor. Mais um exemplo. Eu tenho aqui azul e do outro lado vermelho. Eu tenho azul e vermelho. E se eu juntar, vai ficar que cor? Roxo. Roxo, azul e vermelho formam roxo. Roxo, mais um exemplo só para nós concluirmos os exemplos para vocês entenderem. Deste lado eu tenho o azul. Deste outro lado eu tenho o amarelo. E quando eu junto o azul com o amarelo, fica o quê? Verde, tia! Justamente, eu fiz o quê? Eu juntei cores para formar uma outra cor. Formar outras cores. Já as cores que nós vamos utilizar hoje, que nós vamos falar hoje, elas não vêm de nenhuma mistura. De nenhuma elas são criadas aquelas cores mesmo. Por isso que elas são chamadas de primárias, primeiras, tá bom? Ou cores puras. Elas não vêm de nenhuma outra mistura. O amarelo é criado, o amarelo mesmo. O vermelho ele é criado, o vermelho mesmo. O azul ele é criado, o azul mesmo. A tia já falou que cores são essas. Vamos lá. A nossa primeira cor, de acordo com o que está aí no livrinho de vocês, na página 26, é o azul. O azul, esse aqui é o azul. O azul é uma cor primária, porque essa cor, ela não vem de nenhuma outra cor. Ela foi primeira, ela é uma cor pura. Tia, e o laranja que a senhora falou ainda agora, que junta uma cor e outra? O laranja é uma cor secundária. Só que nós vamos estudar isso na nossa próxima aula. Outra cor primária é o vermelho. Que lindo, vermelho. O que nós conhecemos que pode ser vermelho? O sangue, não é mesmo? O morango. Então nós temos muitas coisas que têm a coloração vermelha. E vermelho é uma cor primária. Eu quero que vocês entendam, fixem na cabeça de vocês. Azul, que nós vimos, cor primária. Vermelho, que nós vimos, cor primária. E agora nós temos a nossa última cor primária, que é o amarelo. Que linda a cor amarela. A cor amarela é viva, né? Bem forte, bem bonita. O amarelo também é uma cor primária. Ou puro, tá bom? Vocês podem utilizar essas duas expressões. Mas a expressão mais correta é o quê? Primário. O amarelo. O que nós conhecemos que é amarelo? O sol. O maracujá. O que mais que nós conhecemos que é amarelo? Hã? Eu não ouvi direito. O ouro, né? O ouro é amarelo. Então, existem muitas coisas também amarelas. E amarelo é uma cor o quê que nós falamos agora? Primária. É uma cor primária. Então, aqui estão as três cores primárias. Quais são as cores primárias que nós conhecemos? O azul, o vermelho e o amarelo. Quais são as cores primárias? Porque elas vêm primeiro. Quais são as cores primárias? Azul, vermelho e amarelo. Azul, vermelho e amarelo. Quantas são as cores primárias? Três. Quantas são as cores primárias? Três. Quais são elas? Azul, vermelho e amarelo. Com essas três cores aqui, se nós fizermos as misturas, nós vamos ter outras cores. Com a mistura dessas cores, nós vamos obter o quê? Outras cores. Como é que nós conseguimos essas cores aqui? Nós não conseguimos. Elas já são formadas desse jeitinho. Se eu quiser conseguir o laranja, vocês lembram? Eu vou juntar duas cores primárias. Que é o quê? O amarelo e o vermelho. Eu vou juntar. E essa atividade você vai fazer aí na sua casa. Você vai fazer mistura de cores. Que é o que está sendo pedido lá na página 27. Você vai fazer o quê? Misturar as cores. Como é que eu vou fazer essa mistura, tia? Utilizando tinta guache ou tintura a dedo. Vocês vão fazer essa mistura, essa coisa legal de juntar as cores e transformar em outras cores. Certo? E o que a tia vai dizer para vocês? Eu quero que vocês façam um pequeno vídeo mostrando você misturando e obtendo aquela cor. Manda para a tia, tá bom? Que a tia vai mostrar para os outros coleguinhas o que você fez em casa. E lá na página 29, 29, a tia tem um desafio para vocês. Vocês já viram o desafio das três cores? A tia vê muito isso no YouTube junto com as minhas filhas. Desafio das três cores. E a tia está lançando esse desafio para vocês. Vocês irão utilizar apenas as cores primárias. Quais são elas? Quais são as cores primárias que a tia acabou de falar? Azul, vermelho e amarelo. São essas três cores. E vocês vão fazer um desenho bem, 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 bem bonito. Porque eu sei que vocês sabem desenhar. Eu não sei desenhar e vocês sabem disso. Mas eu sei que vocês são uns artistas assim, ó, incríveis. E desenham muito bem. Vão fazer um desenho bem bonito utilizando apenas essas três cores que nós trabalhamos hoje. As cores primárias que são azul, vermelho e amarelo. Fazer o desenho, pintar e mandar a foto para a tia. Combinado? Vocês irão fazer apenas essas duas páginas. A mistura de cores da página 27 e o desafio de desenhar com três cores da página 29. Olha que aula boa e bem prática. Quem aí gostou da aula? Quem aí gostou da ideia de pintar e misturar cores? Diga, eu! Então, a nossa aula de arte é apenas isso. Nossas cores primárias que vocês conheceram, que são azul, vermelho e amarelo. Elas são apenas contas três. E vão fazer o desafio das três cores e fazer misturas de cores. Não se esqueçam de quando vocês estiverem misturando, mandem o vídeo para a tia. Ok? E por hoje é só. Um grande beijo, meus amores. Tenham um final de semana maravilhoso. Que o Senhor abençoe. E que vocês se divirtam no final de semana. Para segunda-feira estarem, ó, fortes para mais uma semana de aula. Tchau! Tchau!